Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de filosofia. Quero trazer esse tema aqui para vocês, que é esse tema aqui, que é a gravidez na adolescência. Estou trazendo um texto para que nós possamos ler, refletir e pensar sobre esse assunto. Nós estamos aí já finalizando o ano, faltam mais ou menos umas cinco semanas, menos de cinco semanas, semanas para a gente encerrar o ano letivo e passou até rápido. Esperamos que ano que vem nós possamos retornar às aulas presenciais. Ainda não tem nada definido, mas eu, como professor, particularmente, não vejo a hora de voltar às aulas presenciais. Mas, enquanto isso, continuamos estudando online, vou produzindo as videoaulas, vou trazendo os textos de apoio, e vamos produzindo conhecimento. Ok? Belezinha? Vamos começar. Quero pedir inicialmente a vocês acompanharem comigo a leitura do texto. Eu destaquei aqui, em negrito ainda, não existe nada mais belo, emocionante, perfeito do que a vida. Então, a vida é algo muito belo e emocionante. Religiosamente, a vida, se pensarmos o que seria a vida, a vida é um milagre. Religiosamente, é uma bênção, é uma dádiva. E o texto me vai dizer o seguinte, realmente, é um evento mágico. O que? A vida. Pensando nesse sonho de gerar uma vida, muitas adolescentes engravidam. Mas a maioria não percebe as consequências provenientes da gestação nessa fase. A falta de informação e de acesso aos métodos contraceptivos, os mitos, a insegurança, a falta de instrução e o desajuste familiar são alguns dos fatores que contribuem para o aumento da gravidez não planejada entre os jovens. O texto aqui, ele vai destacar no final, ó, gravidez não planejada. Professor, como assim gravidez não planejada? Gravidez quando você não se planeja, não planeja a vida futura para o recebimento desta nova vida, dessa criança, desse bebê. O texto, ele fala também da falta de informação e acesso a métodos contraceptivos. O que seriam esses métodos contraceptivos? Seriam os preservativos, seriam os medicamentos, seriam os medicamentos ali também popularmente ditos como a pílula do dia seguinte. É que é um medicamento contraceptivo que evita-se a gravidez, em grande parte. Então, a falta de informação muitas vezes leva à gravidez na adolescência. Então, a informação na adolescência é de grande importância, porque a fase da adolescência, como o texto aqui vai dizer, ela precisa ser vivida. E na maioria das vezes, a gravidez na adolescência, ela interrompe essa fase. A fase da adolescência. O texto vai continuar dizendo ali, quando a gravidez se torna um fato, quando ela ocorre, muitas se sentem perdidas. As meninas, elas sofrem mais. Muitas meninas, muitas adolescentes, elas se sentem perdidas, angustiadas, com medo da família. O namorado, que até então poderia ser ali o príncipe encantado, fica o quê? Assustado com o excesso de responsabilidade. E toma atitude como negar a paternidade e até sugerir o aborto. Somente uma pequena parcela realmente assume as obrigações de pai. Então, vamos refletir sobre esse texto, esse parágrafo aqui, ele vai falar, ele vai destacar uma palavra-chave, responsabilidade. Na adolescência, ainda não estamos formados para a vida adulta. Não temos responsabilidade para ser pais. Então, o texto, ele vai destacar isso. E, muitas vezes, há muitos casos de que, quando a gravidez se torna um fato, há um desespero, tanto da mãe quanto do pai. Por não saber o que fazer, o que vai acontecer, por não estarem preparados. Belezinha? Vamos continuar. Vamos continuar. A gravidez precoce pode ser um grande complicador para a vida das adolescentes. Gerando problemas como desnutrição, anemia, hipertensão específica da gravidez, trabalho de parto prematuro, infecções, entre outros. Porque o corpo humano não está preparado para a gravidez. O corpo humano ainda não está formado. Porque, na adolescência, o corpo ainda está em processo de formação. E pode ocasionar grandes problemas. A gravidez precoce pode levar até a morte da mãe, juntamente com a criança. O texto vai continuar dizendo ali, ó, este risco também para os bebês, como baixo peso, prematuridade, nasce ali prematuramente, risco de mortalidade maior que dos filhos de mães mais velhos. Então, há um risco muito grande da criança morrer na gestação. Apesar do aumento do número de adolescentes que procuram os consultórios ginecológicos para se orientarem, É comum existir um retardo no início do pré-natal devido ao diagnóstico tardio da gravidez, provocado pelo medo da opinião dos familiares, pela negação à gravidez, o desconhecimento sobre o que fazer e a incerteza sobre o aborto, ou deixar evoluir. Ou seja, muitas adolescentes, quando percebem, descobrem que estão grávidas, escondem a gravidez da família. Escondem até um certo momento que conseguem esconder. E quando esconde isso, deixa de fazer os exames pré-natais, fazer os exames iniciais, para poder fazer com que a criança, que o bebê consiga, né, consiga sobreviver até o final da gestação, consiga se desenvolver com mais qualidade, com saúde, consiga evoluir. A gravidez precoce acarreta, ou seja, provoca também problemas na área escolar e de capacitação profissional, levando as adolescentes a abandonar os estudos e o trabalho para cuidar dos filhos. Quando deparamos com algumas adolescentes grávidas, comumente nos enchemos de espanto e de observações negativas. Para muitas adolescentes que já passaram pelo processo de já engravidar, já passaram por essa... por vivenciarem a gravidez, elas muitas vezes relataram, relataram que ouviram das pessoas questionamentos como o que está descrito aqui, ó. Pessoas que chegaram e falaram assim, ó. Como pode ser tão boba? Será que não conhece os métodos contraceptivos? Grávida? Nos dias de hoje? Então, muitas adolescentes já ouviram de outras pessoas esse questionamento. O que estamos fazendo é repetir um discurso machista. Então, esses questionamentos são discursos machistas, no qual a responsabilidade da gravidez é só da parte feminina, em que o homem se torna isento das consequências de seus atos. A verdade é que essa postura dificulta a participação masculina na gravidez. Como o texto vai dizer, esses questionamentos falados para as jovens grávidas são machistas. E que o pai não está isento das responsabilidades. O pai tem as mesmas responsabilidades que a mãe, por igual. A mãe não tem mais responsabilidade que o pai. É isso que o texto deixa claro. É isso que o texto passa. Então, quero trazer aqui alguns pontos para a gente poder refletir. Quando isso acontece, quando a gravidez ocorre, nesse momento surge o quê? A insegurança. Alguns jovens pressionam as namoradas para fazer um aborto. Ou as abandonam, alegando que o filho não é dele. Há casos que já ocorreram nisso. Outros rapazes acreditam que, ao se tornarem pais, estão ganhando em respeitabilidade e responsabilidade, principalmente em relação aos seus pais. Assumir, porém, a paternidade não é só registrar a criança. É também assumir a função de pai. É se tornar responsável pela vida que se inicia. Ter um filho não é fácil, principalmente quando se é adolescente. O jovem terá que modificar e reestruturar a vida por completo, a fim de ajudar a criar e a cuidar de uma criança. Para aqueles que assumem a paternidade de fato, o caminho pode não ser tão simples, mas, com certeza, será compensador. Por isso, se você não se sente realmente maduro, olha o que o texto vai dizer, vou repetir. Por isso, se você não se sente realmente maduro, pronto para assumir uma paternidade, previna-se e tome a consciência de seus fatos. Hoje, há uma variedade de métodos anticoncepcionais. A disposição do mercado permitindo a mulher ou o homem escolher o melhor momento da sua vida para ser pai ou ser mãe. Mas, mesmo com tantos recursos, o número de adolescentes grávidas é surpreendente. Eu, particularmente, como professor, já tive muitas alunas, adolescentes, pré-adolescentes, que engravidaram nessa fase. E, particularmente, a minha grande preocupação é que, muitas vezes eu penso assim, que, na vida, há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. E nós devemos viver cada momento, cada tempo, cada fase da nossa vida. A gravidez, ela deve ser pensada, planejada, deve ser construída, estruturada, deve ser organizada. E, as pessoas, as pessoas envolvidas nesse processo, que é o pai ou a mãe, precisam ter responsabilidade com essa vida que está vindo. Então, nós devemos pensar e refletir sobre esse assunto, sobre esse tema. Talvez, vocês devem estar pensando assim, nunca me falaram sobre esse assunto. Talvez, para vocês, que estão assistindo a essa videoaula hoje, já estão perguntando, nunca, nunca liam um texto sobre esse assunto, nunca meus pais falaram sobre esse assunto. e falar sobre esse tema é de importância para que a gente possa se conscientizar e saber da importância de vivermos cada fase da nossa vida. e que há momento para tudo. E que, para que possamos ser pai ou mãe, ser pais, precisamos que haja um planejamento familiar. Essas são algumas causas para a ocorrência da gravidez precoce. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, o pensamento mágico de que não acontece com elas, mas apenas com os outros. Então, tem pessoas que pensam assim, ah, não vai, eu não vou engravidar. Então, tem pessoas que pensam, ah, isso não vai acontecer comigo. Segundo, a influência das amigas ou amigos e da mídia. o medo de encarar a própria sexualidade, o que leva a não se prevenir, deixando por conta do acaso a primeira relação sexual. o desconhecimento do uso dos métodos contraceptivos, um exemplo bem claro, preservativo. A falta de conhecimento do próprio corpo, o que pode explicar, em parte, a não utilização ou a utilização incorreta dos métodos contraceptivos. A falta de orientação médica para escolha do melhor contraceptivo. O constrangimento em não assumir o relacionamento sexual diante da família e amigos. Então, muitos pais também assistem a aula. Isso é importante. Isso é para os pais. Isso é importante conversar com os filhos. Explicar as causas da ocorrência da gravidez precoce. Então, vou deixar esse texto aqui, através dessa videoaula, vou também deixar esse texto juntamente com a aula para vocês lerem com calma. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato aqui com o professor. Estou à disposição para ajudar. Não fiquem em dúvida. Quero agradecer por vocês terem ficado até aqui. Vou deixar uns exercícios. Beleza? Até a próxima. Falou. Até mais.